Estás a aprender português de Portugal? Então vem daí que este vídeo é para ti! Tenho uma pergunta. Tenho uma dúvida. Posso responder? Não compreendi. E que tipo de frases podem utilizar numa sala de aula? Which sentences can be used in a classroom? Vamos agora explorar as diferentes frases que podem ser úteis a um aluno numa sala de aula. Tenho uma pergunta. I have a question. Tenho uma dúvida. I have a doubt. Posso responder? Can I answer the question? Não compreendi. I didn't get it. Mais devagar, por favor. Not so fast, please. Como se diz holy em português? How do you say holy in português? Eu sei a resposta. I know the answer. Eu não sei. I don't know. Como se escreve agora em português? How do you write agora in português? Professora, posso ir ao quadro? Can I go to the board, teacher? Posso ir à casa de banho, por favor? May I go to the bathroom, please? Eis. Takkur Papá Não sei ovel. This has been my subscription withytt by Ana Reis. And please like, share and subscribe. Adiós. Obrigado.